que mostram que vão a fazer ótima rádio em casa. E o meu próximo convidado é uma dessas pessoas. O podcast dele, Brandos Costumes, entrou derrompante no topo dos mais ouvidos em Portugal e a missão dele é divulgar e salvar clássicos perdidos da pop portuguesa dos anos 80. Ainda só há um episódio, segunda-feira vem aí o segundo episódio. Eu estou em pulgas! É absolutamente viciante. Senhoras e senhores, o criador do podcast Brandos Costumes, Pedro Paulos. Ah, bandido, que passaste à frente do podcast do Homem que Mordeu o Cão! Mas eu fiquei muito contente com isso. Apesar de me teres passado à frente, eu devo dizer que há muito tempo que eu defendo que devem cada vez existir mais podcasts que sejam mais do que as rubricas de rádio que existem e que mostrem que rádio é uma coisa que pode acontecer em qualquer sítio, na tua casa. Depois de boxers, por exemplo. De boxers. Não quer dizer que eu no estúdio às vezes também estou a fazer emissão de boxers. Nós temos uma grande liberdade lá na rádio comercial. Mas eu fiquei muito contente com o teu podcast. Eu sou um grande geek da música e desta época em Portugal, concretamente. Como é que tudo isto começa? Tu tens um genuíno amor por músicas que a primeira tentação de muita gente é dizer é, vai, isso é pirosa, isso desapareceu. Tu és um grande fã da Ágata dos anos 70, 80, por exemplo. Sim, e as pessoas riem-se, mas porque não conhecem a Ágata dessa altura. Sim. A Ágata, antes daqueles clássicos que a tornam conhecida, é totalmente diferente. É bastante interessante, é uma música disco. É verdade. Eu sei que tu te mostraste uns exemplos das coisas que te fazem titilar. É um verbo que eu gosto de usar. Sim. Mas já tens aqui o LP da Chris Copke. Sim, exatamente. Que é uma estrela que acabou por ser fugaz nos anos 80, apesar de ter participado em vários projetos e que tu entraste em contato com ela ou ela contigo. Entraste, foste tu à procura dela. Exatamente, no segundo episódio vou falar com a Chris Copke, vou conhecer a história de vida dela e perceber porque é que ela desapareceu. Sim. Porque ela teve, no final dos anos 70, teve o Xerabanda com o Hermano de Gama, que ela tinha uma relação com ele e tinha a banda com ele. E depois a banda acaba. Eles fazem o... Só para ouvirmos do que é que estamos a falar. É provável que muita gente tenha esta música na cabeça. Eu tinha esta música na cabeça. Estava num lugar aqui desta cave interna. Esta música acompanhou-te ao longo dos anos? Ou isto é fruto de uma pesquisa? E isto soou-te bem? Porque tu és evidentemente mais novo do que eu. Diz que encontrei a minha casa, na colecção do meu pai. E foi para aí há seis anos, que eu lembro-me. Eu já há muitos anos que sigo a música portuguesa e gosto da música portuguesa. E sempre quis encontrar o outro lado da música portuguesa, para além daquelas coisas que não são conhecidas, para além do... São coisas todas ótimas, as doces, os heróis mais, são todos artistas que eu adoro. E há coisas nas doces que não são propriamente os singles mais conhecidos. Sim, sim, sim. Que vale a pena explorar, porque... Sem dúvida. A sensação que eu tenho é que eles usavam as coisas mais diretas e mais simples e mais orlhudas para single, mas faziam experiências algo ousadas depois do resto, não é? Eles tinham outra faceta e há muitos artistas, como estávamos a dar o exemplo da Ágata, da Dina. Aliás, nós temos a Ágata dos anos 80, vamos ouvir. Isto é muito fixe. É muito fixe. E as pessoas não fazem ideia que isto existe, se quer. Mas se quiserem, podem ouvir no Spotify, por exemplo, está à frente de toda a gente. Isto está no Spotify? Estes clássicos da Ágata são no Spotify? Está no Spotify. É assim, é incrível. Há todo um lado dos artistas que nós, que são lugares comuns da música portuguesa, que nós não conhecemos, mesmo têm passados maravilhosos. E o que eu acho interessante no teu podcast, no Brandos Costumes, é que as pessoas às vezes poderão pensar, ah, ele está a falar sobre isto para gozar, mas tu não gozas e eu admiro isso em ti, porque eu acho que há aqui canções de facto muito boas, mas tu falas com um genorino carinho destes artistas e destas músicas. Eu falo porque acho que não há nada de mal para falar, as músicas são todas incríveis e eu não, pessoalmente, não acredito, tenho guilty pleasures, não acredito, eu acho que a música eu gosto ou não gosto, ou é meio indiferente. Quando eu virei os 40 anos, qual é a vossa opinião sobre os guilty pleasures? Eu acho que é uma tanga. Guilty pleasure é só pleasure. É só pleasure, é pá. Então depois dos 40 não há cá guilty, é pleasure e acabou. É isso, eu depois dos 40 deixei de ter guilty. Ainda não passei os 40 e já estou dentro. Mas foi uma das minhas decisões dos 40 anos, foi tido, é pá, olha, a partir de agora vou ter que assumir que sei o sol de sintetizador do África dos Tão Tão. O teu podcast é quinzenal e a primeira coisa que eu fiz foi escrever um post no Facebook em que eu dizia faz semanal, mas de facto tu tens mais que fazer e essa é, olha, há muito pessoal na Maria que faz, que consegue fazer multitasking. O que é que eu faço mais? Trabalho. O que é? Já agora? Trabalho em televisão. Desculpa, Marcos. Ah, está bem. Mas não tenho vida para estar sempre a fazer isso. Se isso fosse o meu trabalho, eu só fazia isto. Claro, claro. Quem me dera, quem me dera, o teu prazer nisto. Conhecer os meus artistas preferidos e entrevistá-los e encontrar músicas fixas para mostrar às pessoas. Olha, fala-nos lá dos dois episódios que estão, quer dizer, para já só está o que, tu no primeiro episódio fazes uma espécie de um apanhado. Sim, exatamente. Vale a pena ouvir, eu fiz o meu percurso há cinco fora a ouvir o teu podcast e foi maravilhoso. É pá, eu voava de estrada fora. A sério, são canções pop maravilhosas, algumas punk também. Sim, sim, sim. São espancalhadas boas. E o que é que podemos esperar no segundo episódio? No segundo episódio? Segunda-feira. Segunda-feira, exatamente, 4 de maio. Vou falar com a Cris Copic sobre a vida dela, sobre o percurso todo. Ela morou em vários países. teve uma vida muito diferente da pessoa normal, da pessoa comum. Morou um pouco por todo o mundo e, pronto, ela chegou a uma altura que desistiu da música. Foi por outras aventuras, mas nunca deixou... Há muita gente que desiste porque fica desiludida com a outra. Percebeste se foi isso ou foi uma decisão dela porque já estava farta? Eu acho que foi um... de todas as pessoas jovens desta altura, mas pronto. Claro, claro. Mas tem uma opinião bastante avançada, bastante progressiva sobre esses assuntos. Há mais exemplos de potenciais músicos que poderiam estar a fazer coisas e que tenham seguido caminhos diferentes, como o caso da Cris Copic? Sim, eu tenho um bom exemplo, que é o Emanuel. O Emanuel. O Emanuel teve... Criador do Pimba. Produziu um disco que é assim um... É um estilo que é o Italo Disco, que é assim com sintetizador. O Emanuel fez Italo Disco? Fez Italo Disco. Tipo scotch. E temos para ouvir também. É pá, quero ouvir. É o Flash. Vamos ouvir. Isto foi criado pelo Emanuel. E as letras também. Isto tem qualquer coisa de orquestrar uma nuvem vizinha da Arquid? Sem dúvida. É pá, isto é engraçado. Mas lá está, é mais uma daquelas que estava aqui, estava aqui sepultada a algures. É um tributo à música eletrónica. Toda a letra é dizer que a música eletrónica é uma coisa nova. Naquela altura, o Emanuel está a ser naquela altura. Sim, sim, sim. Com este sol tipo de... Claro, Emanuel. Pois, pois. Eu tenho muito desprezo a Emanuel. Já vi entrevistas dele. Esperas entrevistá-lo também. É assim, eu não tenho até algum receio. que as pessoas vão gozar ou isso, mas... Eu, no primeiro episódio, eu digo. Eu não acredito no time de limba. Emanuel, se estás a ver, responde ao convite do Pedro Paus. Manda-me uma mensagem. Muito interessante. Manda-me uma mensagem. É isso, é isso. Certeza que tem muitas coisas interessantes para dizer. Olha, já tens alinhavado. O segundo já está pronto, suponho eu. Pronto, está pronto a ser posto no iTunes. O que é que vem? Já tens mais coisas planeadas para os próximos episódios? Já, mas como estou a fazer sozinha, algumas coisas vai ser... É com a ideia de improviso. Estás vendo? Vamos assim pelo caminho. Ajuda e Pedro Paus. Já estou a falar com algumas pessoas, mas não sei, podem desistir ou não. Tenho sempre assim uns... Só com música para... Para secorrer alguma coisa mal pelo caminho. Vai um de música. Claro, claro que sim. Olha, tenho aqui perguntas de espectadores nossos. Começando pela... Eu não sei se há uma conhecida tua, mas a pergunta é espetacular. Joana Teixeira diz, Onde é que arranjaste tanto estilo? Não sei onde é que arranjei tanto estilo. Eu já vi essa pergunta, sim. Nasci assim, olha. Claro, claro. Isto nasce assim. Nasce assim. As coisas não se explícam. Exatamente. Olha, o Pedro Miguel pergunta, Vamos sonhar alto quem é que tu gostavas mesmo? Vamos sonhar alto de entrevistar no Brandos Costumes. Quem é o teu cálice sagrado da música pop portuguesa? É assim, um dos meus cálice sagrados foi a Criscope. Porque eu, foi, este, foi aquele disco que eu senti mesmo, Tinha descoberto quando, Porque não, via a internet, não tinha nada. Agora, há tantos, há muitas pessoas, Eu gostava, a Agatha, adorava falar com ela sobre o... E eu sei que já estás em conversações, não é? Mais ou menos, sim. Vamos ver o que é que acontece. Vocês conhecem a Agatha? Claro que sim. Então faça um focusing. Agatha, sim. Nossa querida, tantos programas... Não é Mariel? Não, tantos programas, não. Mariel. Tantos programas já nos animaste nos nossos domingos, Por essas estradas foras, não é? Tanto uma como outra, na SIC e na TVI. Por favor, dá uma entrevista ao rapaz, que ele merece. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Eu acho que eu mereço, não é? Eu mereço, claro que sim. Eu mereço. Eu mereço, eu mereço. A questão é essa, é que tu mereces mesmo. Ó Pedro, fora este universo todo de música, A grande questão é que tu falas disso com tanta paixão, Que claro, às vezes penso, se calhar é só isto que tu ouves. O que é que tu gostas de ouvir? O que é que consideras um bom disco que esteja aí? Agora? Sim, para termos assim uma noção das coisas que tu ouves. Mas, por exemplo, português. Eu acho que nesta altura em Portugal, Temos uma das melhores alturas da música portuguesa. Está a haver um boom muito criativo. Só que eu acho que a música portuguesa não está a chegar ao mainstream, Não é assim uma coisa generalizada, sem ser... Pronto, é esta música mais alternativa. A música chega, mas não acho que tenha muita força. Há muita geração forte. Há os de Alva, que fazem grandes singles. Os de Savannah, que fazem rock progressivo incrível. No entanto, mantém-se muito naquele misto alternativo. Exatamente. E eu gostava que esta juventude toda, Estas forças criativas, chegassem e influenciassem tudo, não é? Achas que é que tu nasce na Dina? Claro, claro. Na Dina é fixe. Mas há uma... Mas isso é interessante. No fundo, o que tu estás a defender é que deveria haver pop mais pura. Sim, sim. E eu não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho medo de gostar de pop. Não tenho medo... Tanto que... Se eu lhes as minhas mix-taps, não tenho só pop. Tenho coisas assim mais... Mais experimentais. Já agora vou ouvirmos as tuas mix-tapes, que estão disponíveis ainda. Ou tu agora tiraste... Agora não estão, agora não estão. Para poderes usar essas canções. Depois vão ouvir durante o episódio. Claro que sim. Mas para quem quer descobrir o Brancos Costumes, Há sempre a hipótese de ir ao iTunes, subscrever. Mas fora isso há um site, não é? Há o www.brancoscostumes.pt, que tem os episódios. Tenho o link para o iTunes também. Seguramente, possivelmente, vou ter conteúdo extra, que possa vir. Os outtakes, as capas. Tenho o bilhete de um espetáculo da Cris Copp. Uma ligeira obsessão aqui, hã? Cris Copp é uma opção fixa. E cá está, já com o autógrafo da Cris Copp, Pedro, em honra dos Brancos Costumes. Beijos, é pá, isto é. Isto é um cálice sagrado. Magnífico, magnífico. Olha, falámos da Dina. A Dina fez uma canção extraordinária no meio de todos os êxitos. Fez várias, que são extraordinárias, de resto. Fez várias. Mas esta, tu gostas muito desta canção, eu também gosto. Vamos alugir um bocadinho desta canção. Eu nunca sei o nome disto de cor. Ela vai dizer rosa, verde, limão, marquim. Nem tu provavelmente sabes. É tramato, são muitas palavras, sim. Ela faz muitas enumeradas, geralmente. É isso, é isso. Eu já tive o prazer de conhecer a Dina. É uma pessoa com um grande sentido de humor e que eu sei que tem grande vontade de criar um projeto novo. A Dina é outra das pessoas que, penso, se traz em lista de espera para... Ela tem um disco, que é o Dinamite, que é incrível. Se as pessoas ouvirem... É um nome extraordinário. O nome é extraordinário também, sim. Dinamite. Isto é um refrão fantástico. Esta canção é do outro mundo. Descubram estas canções. Vale a pena descobrir isto? Tem bom feeling, não é? É, isto é um grande hito de verão. É, sem dúvida. Isto é o hito de verão, por definição. Meninas, é... Vou fazer aqui uma proposta ao teu convidado, pode ser? Sim, faz. Fazemos uma parceria... Networking, está a acontecer networking. Exatamente, fazemos uma parceria com o teu projeto, com a Maria Capaz, e vais fazer um levantamento daquilo que são as tuas grandes musas da música, mulheres... E tu tens várias. Grandes vossos... Nas últimas duas décadas. Pode ser? Pode, claro. Está combinado. Está a acontecer um negócio aqui. Um lado bom da Maria Capaz. Boa. Sabes que eu hoje, para anunciar o 5 para a meia-noite de hoje, eu pus online uma música que tu tinhas no teu YouTube, das Doce. Sim. Porque é uma balada extraordinária. As Doce, no fundo, são as nossas bangles, não é? Sim, sem dúvida. Mas que balada era aquela? É depois de ti. Sim. Aquela é uma música claramente romântica, mas eu acho que... que não entra naquele cheesy. Não entra, não. É pá, tem umas guitarras elétricas muito potentes, e é um lamento que, ao mesmo tempo, é uma coisa muito romântica, e é sobre solidão, e é sobre amor. Vão ouvir, vão procurar, não só o podcast Brandes Costumes, é um nome fantástico, tal como Maria Capaz. Vocês são pessoas que sabem criar nomes apelativos. Por que é que chamaste Brandes Costumes a isto? Fazendo referência a essa característica tão típica de Portugal, que às vezes é só ilusória, porque, no fundo, temos algumas bestas entre nós. Não aqui no estúdio. Sim. Eu tive dois meses... Hum. À procura de um nome. À procura de um nome. Estava assim meio desesperado. Os tempos são tramados. Eu não sei se, Maria Capaz, vocês ouviram a canção e acharam que foi imediato. Não, também foi difícil. Foi difícil. Foi, estávamos há muito tempo, mas foi exatamente a ouvir a Capicú aquilo. É isto. É isto. Mas foi no teu caso. E depois um amigo meu disse, olha, por que é que não é Brandes Costumes? Aquela frase, chave... Olha, fica. Fica Brandes Costumes. Sou muito bem. Tirou-me um peso da cabeça, porque eu andava mesmo a desesperar para encontrar um nome, aquele nome. Vão à procura, brandescostumes.pt ou vão ao iTunes, sacar, vão a mariacapaz.pt Pá, já tem a noite garantida. Já ninguém dorme esta noite. Quem cochicha?